Tem doce aqui, quer? Não! Segura aqui, não põe ele, ele tá gravando. Tá gravando ainda. Gorda alguma coisa aí, meu jovem, senão... Homem, senão você não aguenta. Não aguenta assim. Olha lá, o tarrado tá... Tchau, tá fazendo um docinho? Não, comi uma barrinha e abóbora. Doce de abóbora. Não, batata. Batata doce. É, batata doce. Boa pra caramba. O Álvaro que trouxe pra nós, batata doce. Doce e batata doce. Uma delícia. Vambora que o tarrado vai pegar nós.